Fala fofoqueirinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a Eve, sejam muito bem-vindos! Hoje eu vou falar de um assunto bem sério. Normalmente eu não gravo, não faço vídeos aos domingos, mas o assunto tá tão quente que eu resolvi gravar, então já chega deixando aquele like com força, hein? Todos sabem que o relacionamento de Pô e Carine foi pro buraco já faz algum tempo e isso a gente tá careca de saber. Mas este ano a Carine decidiu dar um basta naquele relacionamento tóxico e pediu o divórcio e foi bafafá pra tudo que é lado. Ele postou vídeos dela agredindo ele na frente dos filhos, foi uma vergonha das boas, viu? Mas mesmo sem ter parafusos naquela cachola lá, o Pô conseguiu na justiça a guarda definitiva dos filhos, Pierre de 3 anos e Ethan de 1 ano e pouco. Então ele possui a guarda desde dezembro de 2021. Mas no dia 8 de junho, o site Missing Kids Org, um site super sério que anuncia crianças desaparecidas, anunciou que o filho primogênito do casal Pierre está desaparecido desde essa data, 8 de junho. O post é esse aí que vocês estão vendo. E nessa postagem diz que possivelmente o pai, o Pô, está com a criança. Mas o Pô continua super ativo nas redes sociais, vendendo seus vídeos no Camel, assim como o Carine, que está maratonando séries e ainda perguntou se a galera queria que ela fizesse uma live. Como assim, Brasil? E falando em Pô, horas depois desse bafafá todo, ele postou esses stories aí que vocês estão vendo agora, que eu vou traduzir para vocês. Vamos abrir aspas aí. Se dois pais têm seus filhos tomados, os avós ou um parente próximo devem ter a guarda temporária. Tirar os avós das crianças é muito triste. E rolou uma live com um blogueiro americano e, nessa live, o Pô confirmou que ele possui a custódia dos filhos, mas que agora ambos os filhos estão para a adoção. E conforme informações do blogueiro, isso porque a Carine não aceitou perder a guarda dos filhos e alegou para o juiz que Pô tentou acabar com a vida dela. E por causa do que a brasileira disse, o juiz achou melhor mandar logo as crianças para a adoção mesmo. Não deixou nem a mãe do Pô ficar com eles. Bizarro, né? E sobre a Carine, vocês devem estar pensando, hum, ela não falou nada sobre o que está acontecendo? Parece ser tão feliz aí nas redes sociais. Mas a assessoria dela se pronunciou, como vocês podem ver nesse post aí. E logo depois que a brasileira fez esse post, o Pô negou o que estão dizendo por aí, que ele sequestrou o filho e tal. Diz que foi um mal entendido. E, de acordo com o TNZ, Pô viajou da Pensilvânia até a Flórida para procurar emprego. E diz ele que levou o filho Pierre junto, pois ele sofre de ansiedade de separação severa. Mas o filho caçula do casal, o Ita, de um ano e pouquinho, está sim sob custódia do Estado. Tiraram o bebê da avó. Bom, dia 11 de julho, Pô e Carine devem comparecer à corte da família. Vamos ver o que vai acontecer então, não é mesmo? É, minha gente, é muito triste ver isso acontecer. Eu fico até sem palavras. Mas deixa aqui sua opinião que eu vou adorar saber. Vocês acham certo tirarem a guarda das crianças e enviarem elas diretamente para a adoção? As leis aqui nos Estados Unidos são bem claras. Não cuida da criança como ela deveria cuidar? Eles vão para a adoção e fim de papo. Não tem chororô, gente. É direto e reto. Mas comente aqui a sua opinião que eu vou adorar saber. E para fofocas quentinhas, lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque tem fofoca quentinha de segunda a sexta, sempre às 8 e 15 da noite. você não vai perder, não é mesmo? E é isso. E a gente se vê quando? Na próxima fofoca. Tchau! Tchau!